Simbora sim Enganado ele como me enganou Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido Que me traiu com ele e quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo a ninguém Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo a ninguém Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Vamos lá Será que dentro do seu peito não tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição E sai pra lá com esse seu amor bandido Que me traiu com ele e quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo a ninguém Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo a ninguém Quem gostou faz barulho, São Paulo O teco do Gustavo Lima Obrigado, gente Aqui eu vou chamar a morena pra dançar comigo Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perdente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer O teco do Gustavo Lima 2 Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Te olhei, você me olhou Agora é minha amiga, acredita, nunca acreditei em amor A primeira vista, até você aparecer Tornado e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom Até você aparecer Tornado e quem diria que do carro agora até te vi meu som E quem me viu, se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu, se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora nessa sorveteria Só eu e ela quem diria que o cachaceiro virou homem de família Até você aparecer Tornado e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom Até você aparecer Tornado e quem diria que do carro agora até te vi meu som E quem me viu, se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu, se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora até te vi meu som Troquei o bar agora essa sorveteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família Só eu e ela quem diria que o cachaceiro virou homem de família Acreditaria que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu, se visse hoje não acreditaria Troquei a noite pelo dia Troquei o bar agora essa sorveteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família Só eu e ela quem diria Só eu e ela quem diria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família De família De família Não deu certo comigo Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Sim, baracinho O que tá me ligando em plena madrugada Se entre nós dois não existe mais nada Quer fazer com ele Quer fazer com ele o que fez comigo Ei, será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um hotel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele Quer trair ele comigo Oh 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 Você não sabe dar valor Oh 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 Agora perdeu meu amor Oh 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 E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Oh 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 Agora perdeu meu amor Oh 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 E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém O treco do Gustavo Lima Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Vamos passar um live Será que dentro do seu peito não tem coração E a sua cabeça só pensa em traição E sai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele Quer trair ele comigo Oh 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 Você não sabe dar valor Oh 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 Agora perdeu meu amor Oh 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 E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Oh 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 Agora perdeu meu amor Oh 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 E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Quem gostou faz barulho São Paulo O teco do Gustavo Lima Obrigado gente Eu vou chamar uma arena pra dançar comigo aqui Obrigado